Essa minha história não acaba assim Se daqui eu for, vai vir outro por mim A nossa guerra eu sei, vai ter final feliz Mas minha vontade de viver só depende de mim Não posso abandonar, eu não posso trair Já tive dias más e dias felizes O bem que conquistei, comigo eu vou levar Fazer valer a pena o que eu quero provar Respeito não se compra, com luta se conquista Vamos portando confiança nessa correria Pra ter cordão de ouro, eco, carro em mil e cem Tive muitas vitórias e derrotas também Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta tua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, é a realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Muitos entram pro crime, querendo ser artista Querem mais fama que dinheiro e quando é tempo chora Facilitou, já era, perdeu a sua vida Menor do mal, o quarto seu, por sua visão de cria Sei que a vida é curta, não disfarça a verdade Só você sabe o que vale sua liberdade Um dia eu vou morrer, mas tive minha conquista Tive um espelho a mim que nunca fugiu da guerra Falsos amigos nessa vida tu vai encontrar Que aperta sua mão e quer te derrubar Isso não é um jogo, isso é realidade Bate de frente pra tu ver se eu sou de verdade Bate de frente que você vai ver Ladrão é astro de cinema, teatro ou TV Nós é sinistro, não morre no asfalto Não vejo ninguém, só ouço a voz do meu fuzil destravado A grade prende, mas não prende os pensamentos Essa que eu fiz pra todos Lá do sofrimento, situação difícil Dando uma revolta, tu de um lado e eu do outro Eu não virei as costas, não sou ditado O bonde é só quem é, dá pra contar nos dedos Os manos da ralé, num ato de coragem Perdeu sua liberdade de cadeira de rodas Contra nós, contra nós, com com, contra nós quem puder Depois de ser massacrado, continuamos de pé Na correria desde cedo, somos discriminados Apareceu na TV, fomos indiciados Para ir no distrito por causa de apologia É que o funk agora relata o dia a dia